Mãe E acha que eu sou perfeita Mãe, quer dizer carinho, quer dizer beijinho Me faz sentir especial Quantas vezes eu não te escutei Escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito além Do que os outros conseguiram ver E porque você orou, eu venci Mãe Eu não te mereço Mãe Eu te agradeço Mãe Você não tem preço Mãe, você é tudo de bom Mãe Você é tão bonita Mãe Amor da minha vida Mãe Minha melhor amiga Quem te conhece, te quer Mãe, você pra mim Quem é o melhor exemplo de mulher Mãe Quer dizer amor Mãe Quer dizer pureza, mãe Mãe Sabe quem eu sou E acha que eu sou perfeita Mãe Quer dizer carinho, mãe Quer dizer beijinho Mãe Acha que eu sou especial Mãe Mãe Quantas vezes eu não te escutei Escolhei os meus caminhos Mas você não desistiu de mim